Oi, meu nome é Lavinia Nishimura Epifane, eu tenho 9 anos e eu peguei meus exames de sangue, eu tô com colesterol alto e triglicerídeos altos. E a partir de hoje, eu e minha avó vamos ficar e fugir. E eu vou mostrar o meu café da manhã, que foi um lamão com ameixas, pão e um youti. E um copo d'água, que eu tomei depois. Tá parecendo ou não? Tá. Ó, o meu foi de limão, esse aqui é do meu irmão, que ele não terminou de comer. O pão é com queijo, requeijão. É pão integral com requeijão. Pão integral com requeijão. E hoje à tarde a gente vai fazer compras da semana e eu vou filmar. Minha unha. E minha avó se chama Elisete Epifane, ela tem... 54 anos. 54 anos e eu peso, eu não sei quanto que eu peso. 60 quilos. Eu peso 60 quilos e ela pesa... 80. E ela pesa 80 quilos. E a gente vai ficar de regime. Eu não vou mostrar ela porque ela disse assim que ela tá feia. Depois eu mostro aí. Aí a gente vai fazer compras e eu vou filmar para vocês. Agora eu vou mostrar o café da manhã dela. Aí agora eu vou mostrar o café da manhã dela. O café da manhã dela foi bem menos que o meu, porque ela tomou o café. E o leite. Então é mamão com a ameixa. Essa ameixa tem... É caroço? Quer falar? É, tem caroço. Ela tem caroço, mas na hora do café a gente tirou. Porque já são quase meio dia. A gente já vai começar a fazer almoço. Aí eu não sei se a gente vai mostrar o almoço. Tchau. Na hora das compras a gente mostra.